Fala galera, meu nome é o Everton Santana e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, já tem um tempinho, praticamente uma semana, que eu não posto vídeo, mas não poderia deixar de postar vídeo essa semana. Até porque eu tô levando um vídeo aí pros meus inscritos, que é o quadro de perguntas e respostas. Eu já até havia feito já a publicação no Facebook pros fãs que tá fazendo perguntas e eu tá respondendo, e eu já tô enrolando você já tem um tempinho já, né? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. E eu sei que vocês estão acostumados a me ver gravando esse vídeo com alguém. Hoje vai tá aqui comigo um brother youtuber aqui de Mozarândia também, conhecido como Dead No Kill, que também tem um canal e vai tá aí na descrição do vídeo pra vocês. E é claro que eu não vou fazer o cara simplesmente chamar o cara lá da casa dele pra ele vir pra cá assim do nada, né? Você sabe que nós aqui no meu canal trabalha com... com macumba, né? TAMO RATO! É o... Então a gente tá trabalhando com macumba agora. TAMO RATO! E como já é de costume, a gente faz um paranáue aqui e o cara aparece do nada. Só que hoje eu tenho que ser diferenciado, a macumba hoje vai ser forte. Só fica filmando só pra vocês verem como que eu vou chamar o Dead No Kill pra cá. Se liga só no quanto a minha magia tá brava, galera. Se liga só. Calma aí, galera. Senão a macumba não dá certo. E aí, moleque! Cês tá... Tô falando pra vocês aqui com sarabata, tá brabo aqui, bicho! Eu tô bom no todo o trem. Se apresenta pra galera aí. Fala, pessoal. Eu sou o Dead Lo. Quem não me conhece, eu também tenho o canal, né? Como é o Portão... Acho que ele diz, né? Ele tinha me dizido. Dizido? Ele tinha me falado. O português do Broly tá bom, dizido. Meu nome é Gabriel, pra quem não me conhece, pra ver. E cê que vai... Você é bom na leitura, cara? Você tem que ser... Sétimo. Deus, me diga. Hoje nós ferramos esse... Então, vamos lá, Dead Lo. Qual é a primeira pergunta? A Leninha Aguiar perguntou... Tu já foi paquerado pro um gay? Pro é paia, né? Pro é negócio de novo. Leninha Aguiar perguntou... Tu já foi paquerado por um gay? Você já foi paquerado por um gay, Dead Lo? Eu não. Eu já fui demais, hein? Eu... Parece que eu tenho um imã pra gay, cara. Na moral. Eu posso estar numa festa de 70 anos que os gays só querem eu. Não sei por quê. Próxima pergunta. Vamos lá, Dead Lo. Micaele Oliveira perguntou... Já passou um sufoco? Quem nunca passou um sufoco na vida? Eu já passei muito sufoco já. Ele, Cássia, perguntou... Por que todo mundo acha que você é gay? Você dá motivo para as pessoas acharem isso? Você acha que eu sou gay, né? Eu não. Então, não é todo mundo que acha que eu sou gay, não, hein? Você tá tirando a favela, rapaz? Coloca que não mortou. Porque hoje você vai se envolver com a galera, rapaz, gay. Todo mundo acha que eu sou gay. Próxima pergunta. Bom, eu acho que o mais certo a se fazer é ficar sentado na carteira até acabar a aula, não se levantar pra nada, esperar todo mundo sair da aula, ligar pro seu pai e pra sua mãe e te buscar pra você ir embora. Próxima pergunta. Amanda Aparecida perguntou... Por que me chama de Maria? Mas se for Maria também, né? Como diz a música lá do MC Man, né? Próxima pergunta. Luana Cimento perguntou... Você dorme com a porta do armário aberta ou fechada? Bom, tecnicamente o armário é onde você guarda vasilhas. Mas eu creio que você quis falar o guarda-roupa, né? Eu durmo com a porta do guarda-roupa aberta. Próxima pergunta. Evelyn Rafaela perguntou... Você gosta de feijão? Avá! Vai tomar no fogo! Próxima pergunta. Daí Oliveira perguntou... O Everton Santana já peidou em público? Nossa, demais! Mas é claro que é aqueles peitos silenciosos, né? Apesar que silenciosos mais fede, né, bicho? Daquele que peida na calada e eu posso estar sentindo pôde, eu posso estar sentindo a carniça, mas eu não falo pra ninguém. Porque sempre tem aquele dilema, né? A galinha que grita é a dona dos ovos, né? Então eu fico caladinho e quando o meu primeiro amigo começa a sentir a carniça e pergunta, eu falo... Você que peidou, safado? Tá fedendo mesmo? Quem grita é a galinha dos ovos. Eu já boto a culpa no meu amigo que é de lei fazer isso, né? Camila SCCP perguntou... Qual a diferença entre a mulher e o leão? O Everton Santana. É porque a mulher é um ser humano e o leão é um animal. Acertou! Ah, miserável! Próxima pergunta! Alquênia Almeida perguntou... Qual filme você odeia? Eu sou muito chegado em filme de terror, não. Ainda mais se for baseado em fatos reais. Eu acho que você quis dizer guarda-roupa também. Porque o que não pode faltar no meu armário é panela. Porque o armário é lugar de guardar panela e guardar roupa de poupa roupa. Pelo menos é isso que eu acho, né? E na minha carteira é dinheiro. Então é panela e dinheiro. Próxima pergunta! Daiane Kettler perguntou... Já teve sonhos eróticos? Já sim, né? Eu sou homem, né? Homem é praticamente isso, né? Sonhos eróticos. Próxima pergunta! Débora Martins perguntou... Já deu vontade de cagar na escola e segurou até em casa? Já demais, né, não? Saiu sim. Então, tipo assim, tem hora que não dá, não. Tem hora que eu tenho que estar feio, mas eu já caguei na escola. Mas é quando não dá mesmo, entendeu? Se tiver alguém que entrar no banheiro, espera sair, né? Porque senão você sabe, né? Todo mundo vai chegar no seu... Cagão, cagão, caga na escola! Mas as pessoas esperam se sair só para ver o seu rosto. Próxima pergunta! Camilo Cordeiro perguntou... O que você costuma falar depois do sexo? Você toma anticoncepcional, né? Não! Próxima pergunta! Lívia Maria perguntou... Qual a sua opinião sobre as pessoas criticarem os homens sexual? Homens sexual? Homens sexual. Ah, bom. Eu acho feio. Acho que todo mundo tem que se aceitar como é. E a gente tem que aceitar as coisas do jeito que estão sempre. Acho que não deveriam criticar. Próxima pergunta! Juliana Temótio perguntou... Você já assistiu algum filme e fez você chorar? Se assim, qual o nome? Um Amor para Recordar. Eu assisti e eu chorei. Porque o final... Cara, esse filme é muito triste, né? Próxima pergunta! Léa Pômes perguntou... Casa comigo? Claro que sim! Claro que a gente vai casar! Brincadeira! KKK sério! É só uma brincadeira! Também não queria mesmo? Próxima! Jayane Almeida perguntou... Quanto você te respeitou? Opa! Essa aí não vai não! Próxima pergunta! As perguntas aí, né? Próxima! Jonathan Prisco perguntou... Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada? Tem direito a sair com o bebê da maternidade? Tem direito a acordar de madrugada com o choro do neném? Tem direito a limpar bunda de neném cagada? E vários outros direitos que eu também vou ter que assumir daqui a alguns meses? Próxima pergunta! Daniel Alves perguntou... Como você quebrou o cano? Qual cano? É... Qual cano? É... Tá pensando que ele pegar, né? Próxima pergunta! Brenda Nascimento perguntou... Já peidou e colocou a culpa em outra pessoa? Claro que não, mano! Você tá louco, eu nunca fiz isso, não, mano! Você já fez isso? Não, eu não! Vocês se mexeram? Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Ah, não, Dedinho! Você peidou aí, mano! Hum, que cariça, velho! Então é isso aí, galera! Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui! Não esqueçam que pra vocês fazerem essas perguntas, pra mim é muito fácil! Basta vocês irem na minha linha do tempo no Facebook, apertarem em seguir, ver primeiro, pra que vocês possam ver as minhas publicações primeiro! Toda vez que eu fizer uma publicação, pedindo pra vocês em fazer perguntas, vocês vão lá e façam as perguntas! Galera, não esquece de sair, se dar aquele joinha! Não esquece de se inscrever no meu canal, clicando nessa bolinha aqui! Ou se inscrever no canal do Dead Luke, clicando nessa bolinha que aparece mais ou menos por aqui em algum lugar, entendeu? Não se esqueça que nós é nós! E o resto é nós também! E vamos lá! Uou! 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 Se inscreva no canal.